Isso era o que eu dizia há pouco, isto tem uma vantagem de ter o lado democrático de permitir a todas as pessoas ter mais ou menos a mesma voz, desde que consigas angariar público para te ouvir, se fores interessante para as pessoas, as pessoas vão, é como se tivesse um maluco no meio da estrada. O maluco está a falar sozinho, enquanto começa a falar está a falar sozinho, no meio de uma rua pedonal, está o maluco em cima de um palanque. E o maluco está a falar sozinho, está a dizer disparado sozinho. A seguir para uma pessoa que houve um maluco, e se essa pessoa ficar muito interessada, fica lá o tempo suficiente para que outra pessoa se junte, e se calhar o maluco continua a falar e passado um quarto da hora tem 20 pessoas à volta disso, se calhar passado uma hora tem 100 pessoas à volta dele e o maluco está a falar para 100 pessoas. E no YouTube é exatamente a mesma coisa, tu crias um canal e tens zero pessoas que te seguem, zero, literalmente, és tu, se quiseres. Falas, dizes o que tu quiseres no YouTube, no dia seguinte alguém vê, porque uma pesquisa paralela àquilo apareceu numa referência, tens uma pessoa que viu, essa pessoa gostou, no dia seguinte vai ver outra vez o teu conteúdo que fizeste no dia seguinte, e já disse a um amigo. E é assim que se gera a bola de neve no YouTube. Eu não fiz nenhuma publicidade no YouTube, nunca na vida, e só usava o YouTube para pôr os meus vídeos, que punha no Facebook, na altura era a rede social que estava mais forte para mim, eu usava o Facebook para pôr os vídeos, e punha também no YouTube para ter a biblioteca, só para não perder os vídeos, porque às vezes no Facebook aquilo fica para lá, não sei para onde, para ficarem todas direitinhas, pus no YouTube. E aquilo foi crescendo pelo fenómeno de partilha e de passar a palavra. E agora até tenho, dedico-me mais ao YouTube do que ao Facebook. Isso para dizer que nesse sentido, democratizou-se essa lógica de comunicação, porque as pessoas não precisam de mais ninguém, vão diretamente à fonte, querem ouvir, e nesse aspecto depois utilizas esse poder como tu a entenderes, e pode gerar também, pode gerar movimentos bonitos, não tenho nada contra a internet, como é evidente, às vezes há tendência para polarizar a questão, como em tudo, que a internet é muito perigosa porque vai destruir os meios de comunicação, ou a internet vai salvar o muro. Não pá, a internet tem um lado bonito, tem um lado perverso, e vamos ver, eu acho que ainda estamos no lado bonito, apesar de tudo, já foi mais, se calhar, mas ainda estamos no lado bonito, mas se lá está, se basta duas empresas fecharem a torneira a não sei o quê, e fiquem muito, muito perverso. Mas para já, enquanto a coisa assim continuar, pode dar oportunidade a pessoas que não teriam voz de outra maneira, de se rodearem de pessoas que as que queiram ouvir, e no meio das bilhões de pessoas que dizem disparados nas redes sociais e no YouTube, pode ser que uma ou duas possa mudar o mundo, com uma mensagem, com uma ideia, com uma história bonita, não sei. Portanto, é o meu lado romântico.